Ready? A Fragmentary Passage 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 As coisas piores estão aqui. Vamos lá, vamos arrebentar. Vamos arrebentar que tem arsas pra caramba, rapaz. É, o Shotlock ainda não liberou, não liberou magia, mas vai liberar logo mesmo. Ó, dá pra gente dar level up, vocês perceberam? Level 51, a Aqua já tá no tipo 50, né? E acho que você pode upar até o level 80, se eu não me engano, por aí. Tá lá, mano. Tá lá, rapaz. Bom, vamos prosseguir aqui então, né? Continue até o Castelo dos Sonhos. Ok, tá. Se você apertar o Start aqui, vai ter um menuzinho. O menu é diferente do que no Hearts 3, tá? Aqui você pode acompanhar a história, ó. A história até então. Ok, pro Log, Opening, você pode ver tudo que você quer. Help, ajuda com controles, essas coisas aqui, tá? Configurações, é o que a gente viu no menu principal. E as coisas de cima ainda não me liberaram. Então, vamos seguindo aqui, ó. Vamos só nas piruetagens aqui. Ué, conseguiu o troféu. O Ender in the Dark. Brisando no escuro, velho. Eu trouxe-o por grana. Eu achava que eu não tinha nada em vida para perder. Eu achava que eu não tinha nada em vida para perder. Fogo, né? Triste, mano. Vários flashbacks aí do Berto Paislip, mano. É mesmo, né? Ela tinha um encontro com o Guri, velho. O Stitch é sempre fofinho. Eu acho legal que nesses flashbacks aí, eles usam as imagens dos jogos antigos mesmo, né? Mesmo que já esteja ultrapassado para este game aqui atual. Eles não deixam de usar as mesmas cutscenes. Meio que dá uma nostalgia de você ver, velho. É bem legal isso. Aqui também. Todo mundo nesse mundo achava que eles estavam seguros. Não só as pessoas. Mas o cachorro guardando o seu dono. O gato... Não, não fala de gato. Não fala de gato. Senão vai ter próstata de novo. Não fala de gato. Não há mais tristeza do que descobrir que tudo que você conhece foi morto. Ela está de luto por conta do mundo ter caído nas trevas. Isso é suficiente. Eu não posso continuar desejando o passado. Isso aí, velho. Ah, porque ela está mais dura. Objetivos. Olha, aqui nesse jogo terão vários objetivos secundários. É como se fossem missões do Diário do Grilo Falando. Só que aqui são só missões mesmo. Você pode cumprir se você quiser. Sim, é isso que eu tinha falado lá no Kingdom Hearts 3. A questão da customização. Você pode customizar a água com o que você quiser. Dá para colocar a orelhinha de gato. Dá para pôr a orelhinha da Minnie. Dá para você pôr asas. Dá para você trocar a cor da roupa dela. Então tem essa questão da customização que você vai liberando conforme o tempo, tá? Eu vou seguindo aqui. Você pode quebrar as coisas. Pode bater no poste. Pegar as paradas. Inclusive aqui já é um mapa bem grande assim para a gente explorar, sabe? É um mapa bem grande. Olha lá, o castelo. É meia-noite. Rapaz. Rapaz. Se eu chegasse a tempo, se eu tivesse chegado a tempo, mas não tem tempo nesse lugar. Só o relógio. Pô, que legal. No Resident Evil 1 também tem esses flashbacks aí. Que massa. Não sabia não. No Resident Evil 4 tem flashbacks do Resident Evil. Diferente. Eu sabia o que, filho. Agora a gente liberou a mágica e liberamos também o Shotlock, velho. Pelo que eu estou vendo. Ah, não. É só na imagem que liberou o Shotlock. O Shotlock a gente ainda não liberou oficialmente. Tá. Aqui, ó. A gente pode customizar onde a gente quiser, mas para mim não precisa customizar, que já está perfeito do jeito que eu gosto. Então, ó, você perceba que ela já tem todas as melhores magias. Então, ela já tem o Firaga, já tem o Blizzaga, já tem o Tandaga e o Kuraga, velho. Então, tem tudo o que precisa. E tem um baú aqui que eu acho que tem um mapa do lugar. Bom, maravilha. É, e sim, ó, as magias fazem um estrago absurdo. E vocês lembram da mecânica do Kingdom Hearts 3, a mecânica nova das magias? Então, ele se originou daqui, porque, ó, digamos, quero soltar a Tandaga. Vou ficar soltando a Tandaga pra caramba, tá ligado? A gente já liberou essa função também? Se não liberou aqui, vai liberar na próxima batalha, provavelmente. Mas, meu, vocês vão ver o quão colossal que é, porque no Kingdom Hearts 3 tem essa questão, tipo, se eu ficar spamando várias magias no cara, tipo, eventualmente vai aparecer um comando lá pra eu apertar o triângulo e usar a magia mais top ainda, velho. Essas aqui são os negócios pra salvar o game, ou pra você encher o MP e o HP. Então, só pra encher, porque tá suave. Tipo assim, vai, se você fica atacando magia, eventualmente vai aparecer o comando pra você usar a magia num nível maior. E mesmo que a nossa já esteja tecnicamente no máximo, tem uma magia que é acima do máximo, velho. Que arregaça a porra toda, tipo, o Firaga, por exemplo, que é a melhor magia que a gente já tem. Se a gente usar, tipo, pra caramba... Nossa, seu desgracento, velho. Aê, caramba. Magic Advantage, acho que é pra queimar um inimigo de fogo, alguma coisa assim, não sei lá. É, tipo, se a gente usar o suficiente, a gente acaba liberando, tipo, o Firaja com Jota, que é o mais foderoso de todos, velho. Vamos ver o estrago que vai fazer as magias com Jota, rapaz. Olha lá, tem já um relógio ali. Nossa, não liberei o Double Jump ainda. Acho que eu liberar pegando os relógios. Ó, vão aparecer vários cartlezinhos safados aqui. Eu já vou ficar tacando porque eu quero pelo menos dar uma upada, velho. É, o jogo não é difícil, tá? Ele é relativamente fácil. Eu não tive muita dor de cabeça nem pra zerar no modo mais treta. Porque, digamos que é um jogo que ele já te coloca, tipo, no meio das coisas bem preparado, sabe? Ele já te dá magia boa desde o começo, uma resistência bacana e você upa relativamente fácil também. Então, não é tão treta assim pra você pegar o jeito e tal, mas é bem bacana. Eu acho que tem um baú aqui embaixo, inclusive, depois eu vou explorar. Só a gente combar uma vez o relógio que já era. Vamos ver. Opa. Olha lá. A gente arrumou o relógio. Já voltou uma parte da ponte, tá ligado? Aí, o que que acontece? Agora a gente liberou o Double Jump, ó. Só pra você pular duas vezes. É, a água não precisa, eu já sei. Obrigado. Não, é que não tem nada. Achei que tinha um baú aqui. E sim, galera, esse Double Jump, ele já tava disponível no Birth by Sleep, no caso. A água já tinha essa habilidade, que ela pegou lá em Neverland. Vamos arrebentar aí. Eu queria muito liberar as melhores magias logo. E aí, Vox? Como é que você tá, mano? Bem-vindo aí, cara. Mega, rapaz. Eu devo ficar perdendo o item quando ele some, velho. Dá uma raiva do ódio. Tá, o outro relógio tá ali em cima, já tô até vendo de longe. Aqui dá umas... Dá umas plataformadas de leve aqui. O legal desse jogo é que eles voltaram com o esquema plataforma, né? Então, meu... É muito da hora isso. Vamos arregaçar aqui. Cara, você usar magia andando, tipo, é a melhor coisa que eles colocaram. Definitivamente. Beleza, foi mais um. Acho que só mais um, né? Faltam dois. Eu já sei onde tá o outro. Tá, tipo, num... Tá, tipo, numa praça gigante. Vamos ver. Hum... Cadê? Shotlock deixa você soltar um ataque poderoso que acerta todos os inimigos. Ah, tá, beleza. Agora o Shotlock é nosso, rapaz. Tem a escorregadinha do 3 aqui também. Pra você descer com o estilo. E uma... Ah, não. Acho que tem... Tem mais dois, na verdade. Tá, tem um mini troféu aqui no jogo. Peraí, deixa eu usar o Shotlock primeiro. Shotlock é só segurar o R1 e soltar, velho. Aí agora você tem que bater o X aqui, ó. Na hora certa, ó. Too slow. Quando você é o too slow, você já perde tudo, velho. Deixa eu tentar chegar lá, porque tem, tipo, uma conquista dentro do jogo, ó. O último já tá aqui. Ou... Não, o penúltimo já tá aqui. Perdão. Ah, não. Eu não tenho o Air Dash ainda. Eu tenho que liberar aqui, velho. Vamos arregaçar. Nossa. Lindo demais, velho. Lindo demais. Ok. Mais uma já foi. Agora sim, rapaz. Agora eu posso explorar à vontade aqui, porque com essa habilidade aqui, velho, fica muito mais fácil de se explorar tudo, velho. Caraca. Dá pra subir por aqui? Calma aí, que tem uma forma de subir aqui que eu vou conseguir. Acho que é por aqui, ó. Vou fazer só pelo Rue, porque dá uma visão legal. Ó, ali em cima já tem coisa. Um negócio ali no meio, mas eu acho que é só um baú, se eu não me engano. Calma, não cai não, filha. Não cai não. Não cai não. Chega! Não! Ai, caraca. Ferrou, 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 ferrou. Cai tudo. Beleza. Eu quero chegar lá só pra mostrar pra vocês. Ah, acho que eu tenho que subir aqui primeiro. E aí sim a gente vem com o estilo. Beleza. Agora a gente vem aqui, 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 aqui. Chegamos. Do ponto mais alto da torre mais alta, velho. Topzera, mano. Só pra gente ter uma visão mesmo. E libera uma conquista interna aqui, ó. Top of the town, velho. Tá quatro gears, são cinco, né? Eu sei que o último tá por ali, velho. Inclusive eu vou só aqui no dash, porque aí eu já caí em cima certinho. Tá meio escondido, mas ó. Só você descer aqui pra baixo. Olha isso, mano. Coisa maravilhosa. Arregaçar o bagulho. Maravilha. Mais um flashback. Acho que agora a gente já pode passar pra próxima sessão. Ah, agora sim. Era isso que eu queria, velho. Vou mostrar pra vocês aqui o arregaço que vai fazer. Agora a gente também abre comando de batalha. Se a gente fica batendo o suficiente, a gente entra na forma Spellweaver dela. Cadê? Vou usar uns tandaga aqui, ó. Ó. Se liga. Tandaja, liberou. Mano, olha o arregaço que isso aqui faz, velho. Cristo do céu, velho. É muito útil isso. É muito útil, velho. Eu adoro fazer esses bagulhos. É muito satisfatório. Ó. Vou ficar soltando uns glissaga e eu soco um glissage aqui, ó. Ó. Glissage. Vamos soltar nele aqui, ó. Ó. Mata até os inimigos que estão em volta, cara. É maravilha isso aqui, velho. Tem mais alguém aqui? Ah, tem você, safada. Vem cá. Beleza. Calma, rapaz. Rapaz. Rapazia. Vou chamar de rapazia. Agora é só a gente voltar pro castelo lá. Não tem segredo. Mas eu acho... Acho não. De certeza que a gente vai enfrentar um miniboss logo ali na frente, então. Já vão preparados pra lá, velho. Vou passar aqui no savezinho. Pra encher tudo. Ó. Aqui a gente vai enfrentar um miniboss, então. Fica ligado. Pois é. Aquele dildo gigante de Heartless, velho. É um fucking dildo, mano. Esse é praticamente o único boss do game, então. Podem ficar tranquilos. Mas ele dá um pouquinho de trabalho, né? Um pouco chato. Shot lock é OP, então. Deixa eu tentar pegar ele aqui. Nossa, tem tanta coisa pra mirar, velho. Ó. Vou tentar pegar tudo, ó. Excelente. Quando você vai excelente, ele solta mais. Caraca, consegui um troféu, velho. Até fiquei bugado e errei. Shot lock star, mano. Spell Weaver. Spell Weaver. Spell Weaver. Pronto. Mudei a forma aqui, ó. Agora é só sentar aqui Blade nele, mano. Vou soltar uns Zagas aqui. Calma. Já vou dar o Finch. Ainda não. Calma, aê. Primeiro. Skiraja. Cadê, cadê? Vem cá, vem cá. Skiraja, ó. Que coisa gostosa. A magical finale. Entendi isso, velho. Ó, é o mesmo Fincher que ela usava no Birth by Sleep. Eu sei que aqui ele tá bem mais foda, velho. Nossa, já quase morreu, velho. Já quase morreu, maluco. Ai, caraca. Aí ela tem o Arrow Recover, que é muito bom. Vou ficar curado. Sai da minha frente, seu demônio. Calma, calma. Ah, vai os 25 mesmo, velho. Pegou uma boa parte deles. Spellweaver de novo. Ah, já vai matar. Não tem segredo, não. Tá lá, mano. A gente aproveita pra aumentar o nosso HP máximo e tá lá, velho. Pera aí. Nem memórias tão protegidas das trevas. É, esse jogo vai ser bem melancólico perto do 3. Esse jogo vai ser bem bad. Vai ser muito bad. Ó. Calcita, ele é igualzinho, cara. Igualzinho, mano. Era no jogo. O que eu não gostaria de dar para realmente voltar o tempo. Para passar uma noite mais debaixo das trevas. Com meus melhores amigos. Eu faço isso novamente. Eta! O que você está fazendo aqui? Você deve estar no espaço da luz. Oh, não. Você não conseguiu? Não me diga. A minha mãe tem um espaço da luz. Por que você não diria nada a mim? Então, o que você é? Uma memória entre essas sombras? Você é uma memória entre essas sombras? Você é uma memória entre essas sombras? É, ele é só uma memória, gente. Ele não é uma pessoa real, infelizmente. Beleza, Faisk? Como é que você está, meu querido? É, aqui o jogo é totalmente... Você disse bad, Brigada's Gate. Totalmente. É por bad. Para você sentir o que ela está passando, né? Na situação, velho. É fogo isso, mano. É fogo. Pelo menos eles não estão aqui. Então eles não caem na escuridão. Eu vou pegar o que eu puder dessa sombra. É a Aqua tentando manter a esperança para não morrer o jogo inteiro. Beleza. Com um troféuzinho maravilhoso aqui. Flow of Time. Fluxo do tempo. Outro mundo que foi perdido nas trevas. Isso é... Ah, é o caixão da Branca de Neve. Só que o vento está aí dentro. Que pesado, mano. Pesado o jogo. Pegou bem na alma, velho. Ben. O que você veio aqui para me dizer? Eu sei que eu prometi te acordar. Eu estou desculpa. Eu prometi te acordar sempre muito. Mas preciso voltar para casa antes de te ajudar. Eu só quero que você soubesse que é você que mantém o meu coração forte. Mantenha as trevas longe. Ué? Ah, tá. Beleza. Que a gente já chega na próxima sessão do game, velho. Não, não. Não é não. Bora para o mundo da Alice. Mentira. Vamos lá, mundo da Alice. Ah, você tem que jogar isso aqui, faz. Essa saga é maravilhosa, cara. Especialmente o terceiro jogo. Nossa, tá... Mano. Tá um tesão, velho. Tá um tesão, velho. Olha lá. Essa aí é a câmera do espelho lá do Burnt My Sleep. Da Branca de Neve. Só que aí tá um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Deixa lá. Deu ruim, velho. Meu, esse mundo, ele faz um mindfuck com a Aqua ferrado, velho. O mundo inteiro. O que aconteceu? Espelhos. Talvez eles sejam uma pista. Ó, o mundo adentro, velho. O novo objetivo foi liberado. Tá, beleza. Aqui, a gente vai ter um puzzle pra fazer, tá? Que é um puzzle meio... Meio simples, assim. Vão ter puzzles dentro do puzzle. Isso que vai ser confuso. Mas, enfim. Deixa eu... Passar aqui só pra encher minhas barras tudo. Eu acho que tem coisa aqui em cima. Tem uns baús em cima dessas câmeras aqui. E... Obrigado por pular, velho. Ó, de novo. Você tá... Você tá vacilando demais. Mas, pronto, agora sim. Vou vir aqui por cima, porque... Tô com certeza que tem coisa, especialmente ali. Não preciso nem falar da música disso aqui, né, gente? Puta que... Me pariu, velho. Já dá pra chegar aqui, né? Cheguei. A água se perguntando se tem algum ponto de continuar com essa luta. Relaxa, querida. É, tem um mega potion só. Enfim. Aqui tem uma câmera com vários espelhos. Você tem que entrar em um por um e fazer a mágica acontecer. Então, vamos começar por esse aqui. Eu gosto de começar da esquerda pra direita. E aí, dentro de algum, você vai ter que meio que resolver uma forma de você pegar e, tipo, sair novamente. Alguns são bem simples. É só você chegar e, tipo, examinar. Ou matar alguns inimigos e depois examinar. Quer ver, ó. Não, não. Esse aqui não é tão simples, não. Já começou com um puzzle, já. Esse aqui é um puzzle, ó. Se liga. Eu acho que você precisa... Acho que tem que apagar as velas. Ah, é uma outra... Tipo, eu não posso dar spoiler, mas essa fala aí é... Vocês vão descobrir de quem é. É só apagar as velas que as trevas vêm e ferrou, mano. Aí lascou. Cadê o Tandaja? Nossa, eu desgramento. Vai ferrar com a minha magia? Nossa, Blizzage e Tandaja, velho. Pera aí. Vou usar os dois aqui. Para! Maldito! Nossa, eu acertei. Eu consegui acertar o poste, velho. Agora eu gostei, velho. Agora eu gostei da bagaça. Agora o estrago foi bom, velho. Vou pegar todo mundo. Beleza. Vou pegar o Iver. Ah, beleza. Agora a minha barra de magia voltou aqui. Nossa, as magias arregaçam, velho. Demais, velho. Olha isso. Tandaja. De novo. Beleza. Sobrou mais alguém. Sobrou outro. Tem você. Então vem cá. Vamos brincar de balé aqui de novo. Daquele jeito que vocês tanto gostam, né? E Shablau. Nossa, sobrou só mais um? Sério é isso? Tem mais aqui, velho. Bastante hardas para derrotar, velho. Caraca. Beleza. Nossa, maldito. Nossa, aqui é... É perfeito para usar isso aqui, velho. Caraca. Nossa, lugar propício para isso. Calma, rapaz. Beleza, beleza, beleza. Não tem você, safadinha. Meu, quantos que vai ter, velho? Meu Deus do céu, já deu, né? Deu, velho. Calma o meu gelo aí, cara. Tá louco, rapaz? Vamos prosseguir, então. Número 27. Mystery. Enfim, ok. Tá, terminando a luta... É só pegar e sair do espelho aqui, ó. Que agora sim o espelho vai quebrar, ó. Quando o espelho tá quebrado... Pera. E é só você ir seguindo em um por um e... Tá lá, velho. Tem uns que são bem rápidos. Ah, isso aqui é da hora. Dá até pra ver. É a mina dos anões. Não, não é a Branca de Neve, não. É a mina dos anões. É a mina de escavação mesmo, tá? Não é a mina de... Aqui tem um objeto secundário que você tem que, tipo, pegar alguns diamantes específicos, mas enfim. A pegada daqui é a seguinte. Você pega aqui. Explora o espelho. E aí algumas bizarrices vão acontecer. Tem alguns momentos que você tem que, tipo, interagir com o espelho na hora certa pra alinhar uma plataforma, tá ligado? Aqui, ó. Tem um dos diamantes que a gente tem que coletar. Você coleta vários. Aqui, ó. Eu não fiz certo, tá? Você tem que, ó, aqui... Fica de olho no espelho, ó. A plataforma subindo e descendo. Quando a gente vai na metade, ó, você vai, interage com ela. E aí agora a gente pode subir, velho. Meio doido. Eu sei que é meio doido, mas é assim mesmo. Aqui é a mesma coisa. Só que agora são duas plataformas, ó. Três, na verdade, né? Não eram nem duas. Mas como a Aquai OP já tem, tipo, as habilidades todas, dá pra até pular uma dessas plataformas de boa, velho. Opa! Mais inimigos! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, que eu quero meu pandágio de novo, velho. Calma. Opa, tandágio, tandágio, tandágio. É, não era pra atingir só esse aqui, não. Era pra atingir todo mundo, mas beleza. Esses inimigos de água são muito chatos, né? Pera aí. Só te lock. Vambora. Deixa eu tentar acertar todas aqui. É, já errei uma. Queria acertar excelente em todas. Nossa, a última fica bem rápida, mas por isso que eu tô errando a última. Caraca, acertou alguém? Nossa, o fogo foi lá pro Acre, velho. Meu Deus, mano. Maldito fogo, velho. Venceu o filho da mãe. É legal congelar os inimigos e eles caírem no chão. Vão, blizzarda pra você. Pronto. Matou até o cara que tava do lado. Então você vai ser um... Firaga, firaga, firaga. Você é de água e logo o fogo mata. Boa, beleza, galera. Só pra seguir aqui, ó. Escorregar na mina dos anões. GG. Agora tem um puzzle aqui que você tem que basicamente alinhar no meio. Quando ela... Tem um bagulho girando. Cadê o bagulho girando? Ué? Ah, tá. É a plataforma que a gente tava. Você tem que interagir uma vez. Aí o bagulho vai girar. Olha lá. Cadê? Aí você tem que acertar quando estiver na posição certa. Tem uns outros extras. Tem uma plataforma ali em cima e outra ali. Tipo, se eu não me engano. Aí, ó. Tem um diamante aqui em cima pra gente coletar, ó. Mas eu não vou focar em pegar isso, não. Porque eu acho que não... Não é necessário, não. Inclusive, vou até me curar. Só pra garantir que não dê ruim, né? Beleza. Vou pegar mais um baúzinho. E... Vambora. Ixi, tem boss? Mini boss, será? Porque a gente vai enfrentar vários mini bosses aqui nesse... Nesse mundo. Nessa parte aqui, no caso. É isso que significa enfrentar seus demônios? É assim que é enfrentar seus demônios? Sim, a Aqua vai ser um mini boss. Tipo, vai ser ela mesma aqui. Essa aí é a versão da Aqua. A gente tem que vir aqui. Ah, tem como... Não, não, não. Calma. Deixou ser inteligente, porque essa batalha aqui é... É meio troll. Vem cá, Fih. Você tem que esperar ela te atacar. Vai vir. Você vem aqui. Defende. Reflete. Cadê ela? Boa é que ela tem pouco HP, tá ligado? Ai, peguei... Ai, caraca. Defendi na hora errada. Meu Deus. Nossa. Agora eu peguei de costa, velho. De jeito que você adora. Eu peguei de costa, velho, velho. Ae, defende de novo. Boa. Peguei, 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 peguei. Peguei. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu muito ruim. Não deu tão ruim assim, né? Rapaz. É, tá tudo uma merda. O que tudo pode significar? Significa que você tá lutando contra demônios internos, minha querida. É isso que significa. Bom, tá lá. Vão ter outras sessões que a gente vai enfrentar ela novamente, mas... Vai ser tranquilo. Ok, acho os espelhos. Acho que tem mais quatro espelhos. Tá, esse aqui acho que é só uma sala com inimigos. É, inimigos chatos, por sinal. Mudei esses caras. Vamos lá. Ele zaga. Ele zaga em você até o que eu fazer bico. Eu não posso nem vacilar. Só o único ruim é que o MP dela é meio baixo, né? Tipo, não dá pra você atacar muita magia. Ó lá. Já acabou de novo. Opa. Ataca, ataca, ataca. Ah. O bom é que mesmo com o MP vazio, se você, tipo, enche a barrinha, ó. É a blizzagem é da causa. Nossa, que arregaça bonito, né? Ai. Já encheu? Caraca. Errado. Isso. Vem aqui pra mim, safado. Você também. Fica congeladinho aí, bonitinho. Tem mais alguém? Já acabou? Ah, só porque eu queria usar um blizzagem. Vou usar só pelo ruê. Ah, dá pra você deslizar no gelo, ó. Tinha esquecido disso. Isso aqui eu não testei pra ver se dá pra fazer no Kingdom Hearts 3, mas, ó, por exemplo, eu quero deslizar até lá. Se você tacar mesmo no que seja um blizzaga mesmo, ó, você vem aqui, ó, você pode deslizar no rastro de gelo. É muito da hora isso, velho. Tinha esquecido. Vamos ver se... Vamos ver se eu consigo fazer aqui isso. Ah, não. Tem que ser numa plataforma plana, tá vendo? Ó, vou deslizar até o outro lado aqui. Ah, só que não, né? Porque eu tô sem mais de... Vamos nesse próximo espelho aqui, que esse próximo espelho tem puzzle, ó. Esse aqui tem puzzlezinho safado. Tá, o puzzle do espelho é o seguinte, velho. Descubra o segredo do espelho. É só você subir uma vez. Aí você sobe mais uma. Vão ter os inimigos de água aqui. Bem adequados, não é não? No final de contas o nome dela é Água, certo? Fica de olho atrás de você, tá? Toda vez que você interage com o espelho vai ter alguma coisa diferente. E aí você tem que fazer a coisa certa aqui. Vamos, safado, vem cá. Boa. Vamos subir de novo. Interagir com o espelho de novo. Agora aqui, ó. Tem um baú aqui atrás. Abriu o baú. Foi embora. Olha lá, e cadiva, né? Explora de novo o espelho. Olha pra trás. Vai ter o espelho aqui pra você chegar na próxima sessão, tá? Senão você vai ficar lupando. É como se fossem as escadas infinitas do Super Mario 64. Agora, a merda. Ó, quando ela vier correndo já vem aqui, ó. Já senta aqui, Blade nela. Nossa senhora, bicha. Ela vai vir correndo de novo. Não vai vir não. Pega aqui, ó. Pega aqui, então. Agora ela vai vir. Agora ela vai vir no dash. Vai vir no rage aqui. Ah, não. Ela vai soltar essas magias aqui. Isso aqui é meio... É meio foda, velho. Desviar, senão fodeu. Beleza. Deixa ela vir. Pega o meu firaga aí, Vadia. Agora ela vem. Estranho. Eu tô me xingando de Vadia, tá ligado? Pronto, agora ela vai vir de novo, eu acho. Se ela vier, eu pego ela. Ah, não. Saffanha! Ai. Vem, Fê. Vem que eu tô sem magia. Pronto. Já era. É, acho que agora só tem a última sessão que é definitiva. E detalhe, nesse jogo tem um chefe secreto, apesar dele ser curto. E o chefe secreto é a própria Aqua, tá? Então, só pra ficar essa informação pra vocês. Essa Aqua aí, só que mil vezes mais difícil, velho. O que é aqui? Nossa, tem a sala gigante dos espelhos, velho. Essa sala aqui eu demorei pra passar, velho, porque é bem confusa, tá ligado? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão correr pra cá, ó. Vocês têm que chegar ali, tá vendo? Só que se escurece demais, ó. Você volta onde você tava. Então você tem que achar uns pontos-chave pra você inverter o bagulho. Você acha, Fê? Eu tenho certeza. É só vocês acharem essas paredes aqui, ó. Combem essas bagaças. E aí vocês entram por aqui. Que aí vocês vão inverter o mundo. E vai foder com a cabeça de todo mundo, né? Agora cadê o negócio que eu tenho que chegar? Cadê? Eu até me perdi aqui. Ah, tá ali, ó. Vou correr pra cá. Quando ficar escuro, você já procura que vai ter algum lugar pra você se teletransportar aqui, ó. Beleza. Pra onde que é mesmo? É fácil se perder aqui, porque, tipo... Ah, já achei ali, ó. Só que tá de ponta cabeça, tá ligado? Mano, você é muito chato, véi. Você fode, mano. Chato demais, rapaz. Isso. Fica em choque aí, mano. Fica em choque, rapaz. Se tiver mais alguém aqui, eu taco um blizzagem pra ficar esperto. Tem um aqui do lado. Dark Explorer? Oxi. Que doido é esse, mano? Depois eu vou ver. Eu não lembro qual que é esse troféu aqui. Tá, agora a gente já tá aqui do lado. Só vem aqui pro outro lado. Entrar. Acho que vai ter mais uma sessão de boss aqui. Será que é a última? Ou são quatro? Não sei. Talvez essa seja a última. Talvez minha memória esteja me enganando. Ah, não. Ela vai usar o... O poder fodido da fodelança, véi. Isso aqui tem uma estratégia pra você desviar disso. O que eu usava quando eu tava tentando pegar um troféu específico. É um troféu que você tem que derrotar a Phantom Aqua sem tomar dano, tá ligado? E sim, essa é a última sessão. Porque agora ela tá com duas barras de vida. Você tem que passar dela aqui, ó. Sem tomar nenhum dano, véi. O bagulho é meio foda, ó. Aqui, eu lembro que você tem que fazer isso aqui. Defender na hora que elas... Ai! É, não assim, gente. Não faço o que eu faço. Não faço o que eu tento dizer. Cadê? Cadê a bicha? Ah, véi. Ai, filha da mãe. Grossa. É tipo a Aqua no modo Speweaver, só que... Ponto EZ, véi. Tem mais treta. Legal que dá pra dar dois finishers nela. Nossa, deu pra atacar um pouquinho mais ainda. Lá vem. Vou tentar agora, hein. Boa! Consegui. Consegui. Ainda dei um pouco de dano nela. Ela foi ligeira. Tô mais ligeira aqui, ó. Filha da... Vai achando que é fácil você passar isso aqui sem tomar dano. Vai passar raiva isso sim, véi. Calma aí. Quero pegar ela com... Speweaver. Peguei, peguei. Chablau. Pega mais um. Ai, filha da mãe. Nossa, consegui dar mais um dano nela. E de novo, de novo, de novo. Calma. Boa. Consegui. Consegui bem. Bem aqui. Agora vai. Chablau. Chablau, 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 chablau. Foi, foi. Tá lá, maluco. Tá lá, rapaz. Agora ela foi de vez. Só acho. Isso foi todos eles. Isso foi todos eles. Hera e Ven não tinham nada a dizer. Mas minha sombra... Ela queria me destruir. Minha sombra queria me destruir. Profundo. Parece coisa da Terra do Nunca, é isso, véi. Peter Pan esteve aqui. Bom, esse foi o mais difícil. Tem mais algum aqui? Tem, tem mais um. Na verdade tem mais dois, viado. Você acha que todos os dois são... Ah, esse aqui é fácil. Esse aqui é de boa. Esse aqui você tem que achar o baú secreto. Agora eu não lembro qual é. É, já errei. Pera aí. Ah, tá ali, ó. Você tem que ver no espelho qual que é o baú correto. Aí você vem aqui. Ó. É, esse era o único baú que tava fechado. Aí é só você vir aqui. Mega Eater, véi. Beleza. Pegamos um armplit. Deixa eu... Deixa eu mudar um pouco a aparência dela pra vocês verem como é que fica, tá ligado? Não, aqui é... Guarda-roupa. Guarda-roupa. Ó, dá pra vocês colocarem o que vocês quiserem aqui, ó. Vou colocar esse negócio místico. Ah, meu Deus. Virou kawaii. Virou kawaii de zu, mano. Botar uma asasa também pelo huê. Ó, dá pra você mudar o padrão aqui dela. Vou deixar esse padrão aqui. Vou deixar ela like ativa aqui, ó. Fashionista, mano. Aí ela fica assim no gameplay mesmo, tá ligado? Fica de zu kawaii ao extremo. Like a boss, mano. Beleza, vambora. Fala aí, Léo. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Vambora, então. Vambora. Vem kawaii de zu, véi. Vem kawaii de zu mesmo. Ó, firaja aqui, ó. Firaja no kawaii de zu. Ó, você errei de novo. Nunca acerta a porra do firaja. Que cê. Ai, 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 ai. É que dá pra... É que dá pra manter um pouco mais, mano. Firaja, agora foi. Aê, rapaz, agora foi. Agora eu posso curar à vontade. Posso curar tranquilamente. Depois tá só com firaja em alguém, velho. Que firaja gostoso e grande. Ó, que diva, que rainha, mano. Ó, que diva, que rainha, mano. Tá. Opa, calma Beleza Peguei até um outro troféu, peguei um Mecha Yellow Mais um bagulho Better Ok, acho que eu vou ficar com esse aqui, esse aqui é mais diferente Mais diferentezinho, tá ligado? Vou ficar com esse aqui Bom, tá lá galera Exploramos todos os espelhos agora Vamos continuar explorando aí o Reino das Trevas Cara, o que eu adoro nesse mundo aqui é a música, essa música é muito boss Mas tudo bem, chegamos aqui Já vamos se deparar com uma cutscene marota Olha, que rainha, que mulher Que mulher, velho Falei muito comigo desde que caí nas travas Eu sou um fantasma É como se meus pensamentos tivessem ganhando uma própria voz Ela é a fraqueza no meu coração Sei que eu estou sozinha aqui As incontáveis horas nas sombras tiraram minha coragem que eu tinha Estou perdendo essa luta Estou perdendo essa luta As trevas acharam uma abertura no meu coração Essa é a última aparição antes de tomar conta de mim Ok, falsas tentações, velho Coisa bonita Falsas tentações Eu acho que eu vou fazer um savezinho Vou fazer um savezinho antes Só pra não falar que eu não fiz, né Ah, a gente liberou teleportation aqui Se a gente quiser voltar pra lá Ou ir pra algum outro lugar que a gente libera É só voltar por aqui, tá Salvar um novo arquivo Maravilha Agora sim Cara, eu acho muito da hora essa sessão Olha que lindo, velho É muito surreal, velho Enfim Agora, vambora de vez